Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, vou começar falando de saúde. Isso porque o governo federal sancionou a nova lei que autoriza a ozonioterapia. O procedimento só pode ser feito por profissionais qualificados e equipamentos regularizados pela Anvisa. O presidente Lula sancionou a lei que autoriza a terapia com ozônio em todo o território nacional. Esse tipo de terapia consiste na aplicação de oxigênio e ozônio diretamente na pele ou no sangue do paciente. Na tentativa de conter infecções ou aumentar a oxigenação do tecido. Pela lei, a ozonioterapia fica autorizada como procedimento somente em caráter complementar. Sendo realizada por profissional de saúde com nível superior. E inscrito no Conselho de Fiscalização. Com equipamento de produção de ozônio medicinal regularizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A lei determina ainda que o paciente seja informado do caráter complementar do tratamento. O Senado aprovou a lei que autoriza a ozonioterapia em julho. Cinco dias após a aprovação, a Academia Nacional de Medicina divulgou uma carta pedindo veto ao projeto. Isso porque, segundo a academia, não havia conhecimento de trabalhos científicos que comprovassem a eficácia da terapia com ozônio em nenhuma circunstância. O órgão alertou ainda que a prática poderia trazer riscos à saúde. No ano passado, a Anvisa também divulgou uma nota técnica com os riscos da utilização indevida do procedimento. O presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia afirmou que a aprovação da lei é uma forma de estabelecer regras para uma prática segura da terapia. Segundo ele, nem todos os métodos de aplicação são definidos pela associação. E por isso, o tratamento deve ser sempre complementar. Eu mudo de assunto agora para falar que a lei Maria da Penha, que tornou crime a violência doméstica e familiar contra a mulher, completa 17 anos nesta segunda-feira. Em 2006, a luta de uma farmacêutica cearense que foi agredida pelo marido inspirou a criação da legislação. E a norma estabelece medidas de proteção para mulheres vítimas de violência. E também aumentou as punições aos agressores. Em abril deste ano, o presidente Lula sancionou mudanças na lei Maria da Penha. O objetivo foi garantir que as medidas protetivas sejam determinadas imediatamente após a mulher fazer a denúncia na delegacia. E olha só, eu mudo de assunto para falar que o missionário R.R. Soares mais uma vez mostra que para a mensagem de Deus não há limites nem fronteiras. O show da fé agora atinge o terceiro maior continente mais populoso do mundo, a África. E de ponta a ponta, desde o dia 1º de agosto, esses povos tão carentes agora estão sendo alimentados pela palavra de Deus. O Ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus, iniciado em 2010 na cidade do Cabo, África do Sul, agora cresce em largas proporções. E chega aos quatro cantos do terceiro continente mais populoso do mundo com o show da fé. De norte a sul, de leste a oeste, 62 nações, 1 bilhão 210 milhões ou 1 bilhão 430. Tem duas estatísticas que falam que a população da África, numa rede de televisão, em inglês não vão pregar. E essa pregação já começou, dia 1º de agosto de 2023, a data que ficará marcada para sempre na história do continente africano. The Faith Show, show da fé em inglês. Agora chega a todos os países da África, sob o comando do missionário R. R. Soares. Vamos todos darmos a Jesus uma maravilhosa round de aplausos. O pastor Rodrigo Santos, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus naquele continente, é quem chama a programação. Sit down and enjoy the message. Let us together watch The Faith Show. Nós estreamos em dois canais de televisão cristã aqui na África, famosos. Podemos dizer um dos mais importantes, que é a TBN e o outro, IETO TV. Esse IETO TV, esse canal, nós alcançamos toda a África, todo o continente africano. Até os lugares mais remotos, basta ter um celular com dados de internet. Na floresta, na montanha, Deus estará alcançando essas pessoas. Tem 19 países que a inglês é a língua oficial. Fora os outros que já entendem. Irmão, vai ser grande o trabalho. E quem faz isso aí? Comigo os patrocinadores em nome de Jesus. E pela primeira vez na TV africana, é possível acompanhar testemunhos de pessoas que tiveram a vida transformada pela fé. A TBN recebeu o Show da Fé, o nosso missionário, a nossa igreja, e permitiu mostrarmos os milagres, mensagens. Então, o nosso ministério, através do Show da Fé, é o único que estará mostrando o que Jesus tem feito através dos milagres. Está rompido o ligamento cruzado, rompido, assim, no exame. No exame? Você não está podendo andar bem? Não, nada. Então, sai andando aqui no corredor agora. Sai andando. Vai andando, vai andando que Deus está com você. Isso. É, Jesus. Você é famoso, é Jesus. Depois de 10 anos, irmão. Vai, dá mais dois agora. Dois passos. Um, dois, e palmas para Jesus. E agora, as palmas para Jesus se estendem por todo o planeta. Por meio da vida do missionário R. R. Soares, guiado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus segue de um pequeno coreto no Rio de Janeiro, onde tudo começou para o mundo. Do coreto, o homem que carregava uma caixinha de som para poder transmitir a mensagem viva, a palavra que transforma, do coreto, há bilhões de pessoas hoje pregando o Evangelho. Então, a África está sendo impactada pelo poder do Evangelho. O Evangelho chegou aqui na África há anos atrás. Mas eu quero enfatizar. Cada um tem um jeito especial de transmitir a mensagem. E o missionário tem esse chamado, recebeu de Deus esse chamado, essa direção, para transmitir vida aos que estão nas trevas, através do show da fé. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.